E atenção, atenção, agora... O Divino, o Divino tá lá em Caldas Novas, olhando pro tempo, você vai pôr uma sunga, você vai ficar só de bermudão mesmo, ou seja, como é que tá a vida por aí, ô Divino? Lolo, você não faz ideia, aqui tá chovendo e repanga lejando, vou pedir o Douglas Felipe pra mostrar, o céu tá cinza, meu amigo, o céu tá cinza, mas o povo não tirou o cavalinho da chuva não, viu? O povo fez foi botar o cavalo dentro da piscina, ô Lóris. Os parques aquáticos aqui da cidade tão bombando, viu? O povo tá chegando aqui. Chega aí, meu amigo, deixa eu saber de onde que você é, tá mal vivo na Record Goiás, como que você chama? Bom, meu nome é Adelso, um prazer estar na Record. E de onde? São Paulo, São Paulo capital e curtindo Caldas Novas. Um ótimo passeio e recomendo, viu? Já conhecia a cidade? Já conhecia, mas se fosse hospedar, Vila de Roma, Vila. E essa chuva não vai atrapalhar a bagunça de vocês, não? Com certeza não, costumar tomar banho de chuva quando morava na Bahia e represa, aqui não vai ser diferente. E quem mora em São Paulo também tá acostumado com chuva nessa época do ano. Sim, 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 e enchente também. E aí, como é que vai ser? Veio com quem, trouxe quem, vai gastar quanto? Gastar e é... Amanhã vai querer impor limite, mas vamos controlar aqui e com a família, família e amigos. Feliz ano novo pra você e pra sua família, viu? Boa diversão aí, aproveita bastante. Obrigado, obrigado. Valeu, amigo. Ó, o pessoal chegando aqui, tá mal vivo na Record Goiás. De onde que você veio, amigo? Bahia. Bahia, de onde? Bahia de onde? Capim Grosso. Capim Grosso, Baiana aqui, ó, tá mal vivo na Record Goiás. Tudo bem? Beleza? Trouxe a família pra curtir Caldas Novas? Com certeza, top demais, viu? Primeira de luxo. Chegou que dia? Cheguei ontem, vou ficar aí até amanhã, amanhã vou descer. Descendo aí em busca de Foz do Iguaçu, descendo aí, passeando aí, passar a virada de ano na estrada aí, passeando e conhecendo os lugares e trazendo a molecada pra se divertir. E aí, deixa eu perguntar a eles, como é que você chama? Miguel. Miguel, o que que você tá achando de Caldas Novas? Legal. Já aprendeu a falar uai hoje? Não. Você fala oxe mesmo, né? É. Ó, boa diversão pra vocês, viu? Aproveita bastante, feliz ano novo. Manda um abraço pra Goianada. Um abraço aí pra galera do Goiás, que eu gosto mais dessa região. Que o sertanejo aqui é top, tá na veia aqui, eu gosto. Me identifico muito nessa região aqui, com esse lugar aqui. Coisa boa. Show de bola. Galera do Goiás e do Centro-Oeste, muito receptiva, a turma muito boa. E é satisfação estar aqui novamente. E eu já morei no Nordeste, já morei em Natal e lá... Eu sou do Rio Grande do Norte. Ah, você tá brincando. Mas eu moro lá na Bahia, sou potiguar. Você morou em Natal? Lá eles pegam o nosso sertanejo e transformam em forró. É o forronejo. Obrigado, viu? Tudo de bom pra você e pra família. Sucesso em 2024. É isso aí, Lolo. Tamo aqui, continuamos aqui acompanhando a movimentação. Qualquer hora eu volto aí, trazendo mais turistas aqui direto de Caldas Novas. É, Caldas Novas. Tá chegando muita gente aí pra curtir a virada do ano, final do ano. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino.